Bom, bora então para o próximo assunto de hoje. Basicamente, tem uma história aí de um influenciador que, enfim, já foi preso, foi detido por coisas pesadíssimas, super tensas, sabe? E basicamente, esse TikToker, youtuber aí que é criminoso, inclusive está preso, ele está sendo aí, ele está virando um ídolo da internet do nada. As pessoas estão criando memes, frasezinhas de efeito com o nome desse cara e está virando uma, e é brasileiro, tá? Esse cara é brasileiro, enfim, e aí o que para mim faz tudo também ser pior, não que ser gringo fosse fazer diferença, mas a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente viu as coisas pesadas que esse cara fez, enfim, vamos assistir ao vídeo do Goulart falando sobre esse influenciador e comentar a minha opinião, porque eu fiquei bem por dentro desse caso na época, inclusive na época que aconteceu quase, cheguei a fazer um vídeo, mas achei a história muito tensa, muito pesada, e a gente vai reagir aqui com o Goulart comentando essa história sobre esse influenciador aí que a galera está agora botando num patamar e falando Ai, tudo incrível, maravilhoso, e eu realmente não estou entendendo, gente, não estou entendendo até que ponto a internet está perdendo a mão nas coisas, mas vamos lá. Bom, vamos lá, o que aconteceu? Recentemente eu tenho visto que tem uma piadinha de mau gosto, uma trend horrível rolando por aí, que se você usa o TikTok e acessa os comentários do TikTok, também conhecido como um dos lugares mais sujos da internet, você deve ter lido a frase, errei, fui rauzito, ou acertei, fui rauzito. Ai, gente, nossa. Em diversos vídeos aleatórios da plataforma em tom de piada, e eu acho que é uma das coisas mais nojentas que eu já prevenciei, e olha que eu já não esperava muito do TikTok. Eu vou só dar um contexto antes aqui, pra você que não sabe, há um tempinho atrás, né, existia um streamer, youtuber, influenciador na internet chamado Rauzito. Nota que eu falei que... É super importante entender a história dele, né, tipo, quem é esse cara e por que falar isso é uma parada extremamente problemática. Que existia, e não é porque ele morreu, não, não, é bem mais maluquinho do que isso. E ele focava o conteúdo dele em Fortnite, que, vamos ser sinceros, tem muita criança jogando, e não é um jogo de criança, eu sei, mas boa parte do público é criança. Ué, é bom, mas eu não sou criança e eu jogo, e eu tenho 14 anos já. Tá bom, tá bom, vai lá, vai lá. Enfim, e esse tal de Rauzito, ele foi ganhando uma certa notoriedade no conteúdo de Fortnite. Eu acho que ele cresceu muito, né, eu acho que ele trabalhava pro SBT, ou eu tô louco? Não sei, chat, depois vocês me digam, mas pelo que eu lembro do que eu tinha feito, eu cheguei a fazer uma pesquisa pra fazer vídeo sobre esse cara na época. E eu acho que ele trabalhava no SBT, mas faz muito tempo que eu ia fazer esse vídeo, então não sei. E é tendo muita criança e adolescente. E o mais zoado é que ele tinha dois canais dedicados a jogos, e nas descrições, ele afirmava que jogava ao lado de talentos mirins. É, basicamente, ele tinha um interesse em fazer um gerenciamento de carreira pra aqueles jovens que tinham um certo interesse no universo gamer. E que ele via que a pessoa tinha um potencial pra isso. Ou pelo menos era no que ele fazia a gente acreditar. Juntando as redes sociais todas que ele tinha, Instagram, YouTube, Twitch, etc. Dava aí quase uns 500 mil seguidores. Ou seja, ele não era um randola da internet, ele tinha uma certa relevância. É, ele tinha número, 500 mil, gente, é uma galera. É uma galera bem, bem grande. O conteúdo dele, além dos jogos e gameplays, também tinha algumas brincadeiras e desafios que foram propostos pelos próprios seguidores. Como, por exemplo, ele constantemente fazia promessas do tipo assim, quando ele chegasse a tal número de escritos, ele pintava o cabelo de azul. E se chegar mais ainda numa meta... Quem fazia esse esquema era o Felipe Neto, né? Ele também fazia essas coisas de, ah, tipo... ...pintar o cabelo com tal... Ele pintava barba de rosa. Por isso que ele é assim. O que, por algum motivo, é atrativo pro público infantil, porque crianças são atraídas por cores vivas e vibrantes. Já meio que tornam, assim, tipo, na visão inconsciente das crianças, né? A pessoa mais divertida. Mais expressiva, extrovertida, energética. Assim. Inclusive, quando eu pintei o cabelo de preto, uma galera falou... Esse negócio que eu falei pra vocês já. Ai, nossa! O Jean era mais carismático de cabelo rosa. Gente, mas eu perdi ponto de carisma porque eu mudei o meu cabelo? Pelo amor de Deus! Como uma criança. Essa cor diferente nos cabelos difere esse adulto dos adultos e vai mais pro lado infantil. Além também, é claro, de coisas coloridas lembrarem muito dos desenhos animados. É que muitos personagens têm características mais exageradas e únicas, né? Tipo, não naturais. Então, esses youtubers conseguem já criar uma conexão mais fácil com o público infantil, já que crianças assistem conteúdo infantil, né? Desenhos animados. Eu acho que eu consigo dar um exemplo que talvez não funcione muito bem agora, mas é quase como um palhaço. É só você pensar. Mas é que realmente isso faz sentido. Tá, tipo, um palhaço preto e branco talvez não seria tão atrativo pra uma criança. Do que um super colorido pra cima. Do que um palhaço com o espectro inteiro das cores. É. É claro que tem um aspecto também óbvio de marketing e incentivar as pessoas a se inscreverem pra fazer o cara fazer coisas diferentinhas, né? Mas tudo tem uma jogada. E aí também é isso. Eu acho que às vezes, dependendo, fica um pouco contrastante. Por exemplo, quando eu tava com cabelo rosa. E aí às vezes eu soltava vídeo de criminologia, ou então, tipo assim, eu de cabelo rosa falando. É, então, ele foi estripado, não sei o que, tipo assim. É. Não sei se combina a estética muito com o que você tá falando, sabe? Por trás, tanto até que o ninja na época, também jogando Fortnite, quando queria atingir o público mais jovem, que era a dominância do Fortnite, pintou o cabelo de azul. Vai que tá até relacionado também, não sei, né? Mas interessante, os dois tem cabelo azul. Com base na sua experiência com jogos e com o público infantil, o Raulzito cria o QG do Raulzito, que já foi mencionado aqui. Basicamente, tinha o objetivo de identificar, treinar e introduzir esse público mais jovem e talvez inexperiente, mas com poder... Ai, meu Deus do céu. Daqui a ladeira abaixo, eu sei até o que vai acontecer. Porque, apesar de eu não ter visto esse vídeo do Goulart, eu acompanho muito o caso, que nem eu falei pra vocês. E assim, gente, as coisas são muito sinistras, tá? Não sei nem se ele vai adentrar muito profundamente ou se ele vai falar mais por cima. ...potencial no universo, né, nos jogos eletrônicos. Além disso, você entrando no Instagram dele, que eu acho que é a única coisa que sobrou dele da internet, ele menciona ser apresentador... Deixa eu entrar no Instagram dele. Raulzito. Só pra ver. Ele não posta mais, né? Porque eu tô curioso. Raulzito, youtuber. Meu Deus, esse cara já me mandou uma DM em 2019. Eu não tô nem zoando. Olha aqui. Tá pra eu aceitar. É ele mesmo? Raulzito, YT. Mano, esse cara me mandou uma DM. Tô entendendo em 2019. Nossa, eu tô arrepiado. Por quê? Ele mandou um emoji de, tipo, dois dedinhos só. Eu nunca respondi, porque eu nunca tinha visto, né? Agora que eu tô catando o negócio do vídeo. Passado. Aí tem até a opção, ó. Aceitar a solicitação. E aí eu nunca aceitei, né? Meu Deus, gente. Enfim. Vamos continuar aqui vendo a história desse homem. Pelo amor de Deus. No SBT Games. O que acrescentava uma grande credibilidade no seu trabalho. Porque essa parceria com a... Não só a Twitch, Mas uma mistura também de grande alcance Reforçava a posição do Raulzito Como uma figura influente no cenário do entretenimento Voltado para os jogos. Então, até aí, né? Tudo bem. Só que aí, de repente, não tá tudo bem. Porque em 2021, Há três anos atrás, As autoridades policiais revelaram que o Raulzito Usava o seu perfil, em rede social, Pra aliciar criança e adolescente. Basicamente fazendo promessas de oportunidades profissionais, Ou que a pessoa poderia ter contratos comissoras, E toda a inserção no universo dos jogos, né? Ou seja, aparentemente, o cara não prestava. Olha que coisa mais bela, gente. E ele prometia coisas, né? Tipo assim, ele prometia coisas pras crianças. Provavelmente ele prometia coisas pros pais dessas crianças. Porque os pais querem, né? Que a gente já viu vários casos aqui, Que eu já trouxe no canal. E no canal principal. De pessoas que colocam os filhos pra trabalhar desde cedo. Que colocam pra ser influenciador. Ou colocam pra ser ator ou atriz. Enfim, gente. Bizarro. Bizarro. Cito. Já que o objetivo nunca foi pegar esses jovens pra ensinar eles e guiar no mundo dos jogos. Mas foi pra outra coisa. É, o objetivo implícito dessas interações que ele fazia com os jovens Era abusar simplesmente dessas crianças e adolescentes. Tanto em seu estúdio, como até na casa das próprias vítimas. Pois é, o cara era um monstro. E só se aproveitava da inocência e do sonho dos jovens E fazia algo com a internet, né? Crescer no mundo dos videogames. Pra fazer o que ele fazia. Tem que ter um sangue bem frio e zero coração pra conseguir fazer isso. Sendo bem sincero. Remédio. Vacina pra... Estudador. É onde? Do presídio! Estudador safado. E aí, mano? O que aconteceu foi? Duas vítimas prestaram depoimento pra polícia. Sendo que... Cara, essa história é muito penosa, gente. Meu Deus, é pesado demais. Uma delas relatou que essa prática ocorria já há anos. Chegando, inclusive, num ponto que não tava... Quinze anos comentando essas coisas. Cronologicamente tudo o que tinha acontecido. De tantas vezes que aconteceu. Hoje tenho 28 anos. O caso ocorreu quando eu tinha cerca de 12. Ele devia ter uns 20. Costumava vir aqui em casa pra jogar videogame. Demorou um ano pra ele fazer alguma coisa. Até que ele começou e chegou o ato em si. Nunca falei nada pra ninguém. Hoje consigo falar sobre isso depois de muita terapia. Inclusive, cara, uma coisa muito esquisita que aconteceu na época que eu lembro foi que a mulher desse streamer chegou a alertar pras mães pra não deixarem ele sozinho com as crianças. Então fica meio subentendido de que a esposa dele sabia dos crimes e... O que é muito mais bizarro. Como se não bastasse o negócio. Porque ela poderia ter ido na polícia falar alguma coisa. E também ela foi responsabilizada por alguma coisa. O que aconteceu? Sei lá, mano. Nunca denunciou. Mas é tudo muito estranho. E após outras denúncias e investigações, o Rausito se encontra detido. Além de outras sete denúncias no nome dele. E já que uma das vítimas disse que esses crimes ocorriam há mais de 15 anos e ele já chegou a morar um tempo fora do país durante esse tempo, até os Estados Unidos começaram a investigação pra saber se ele cometeu algum crime lá fora. Enfim, é uma... O bagulho foi pra gringa. Porque se ele ficou lá um tempo... Aí depois desses acontecimentos aí, mano, é claro que as marcas que patrocinavam ele, né, e que ele era embaixador se pronunciaram. Tal como o SBT e a Motospeed Brasil. Que de acordo com o perfil dele no Instagram, ele era embaixador. E ela conta que o influenciador tá afastado por tempo indeterminado. Até que tudo seja resolvido. Bom, se tudo ser resolvido, né. Então acho que ele vai ficar um tempo consideravelmente grande afastado. E também que não compactou com as ações. Ok, coisa óbvia. E agora é onde a gente chega nos dias de hoje. Olha que doideira. Por algum motivo, os usuários do TikTok trouxeram de volta a polêmica do Raulzito. Eles ressuscitaram essa polêmica do nada. Um negócio que aconteceu tipo anos atrás. Em diversos comentários de vídeos da plataforma que tinha alguma criança ou adolescente, né, no vídeo, as pessoas tiveram a ideia fodida de comentar Errei, fui Raulzito. Ou Acertei, fui Raulzito. Gente, isso é tão... É que pra mim, assim, deveria fazer... Sei lá, o TikTok, essas redes sociais, elas deveriam fazer uma busca por essas pessoas que comentam esse tipo de coisa. Porque isso é bizarro a pessoa comentar um bagulho desse. Por motivos que você sabe muito bem o que significa. Além da exaltação do cara por meio de perfis que fingem ser ele, ou da criação de edits. Pois é, criação de edits. Pra namorar comigo tem que ter... Tem que ter o quê? O quê que tem que ter? Tem que ter. 35 anos. Gente, é que... Eu já vi muita coisa bizarra no TikTok que eu já trouxe. Tipo, gente romantizando assassino. Gente romantizando, tipo, gente que atropelou pessoa, sabe? Ah, porque ele é bonito demais pra ser preso. Eu já trouxe vídeo disso. Agora, o pessoal começando a romantizar e fazer piadinha de gente que pratica esse tipo de coisa, pra mim é tipo... É um negócio completamente fora da curva, sabe? Histórico muito ruim de fazer edit e montagem com criminosos ou gente que fez alguma besteira horrível. Como, por exemplo, o serial killer Jeffrey Dahmer, que, né, era um serial killer. E o TikTok achou ele bonito e ficou com pena dele ser preso e falava, né, ó, não, não prendo esse cara, dê mais uma chance pra ele. Ele é tão bonito pra cadeia, mano. E fizeram edits pra ele e muita coisa absurda. Enfim, e essa trend simplesmente... É, na verdade, esse bonito demais pra cadeia não foi ele, não foi o Jeffrey Dahmer. Até porque o Jeffrey Dahmer já tinha ido com Deus quando se viralizou no TikTok. Já tinha morrido há muito tempo. Mas foi conhecer outro cara que eu falei pra vocês. Eu trouxe no canal. Essa história de que ele era bonito demais pra ser preso foi outro caso. Que o cara, tipo, atropelou uma menina, um negócio super pesado. Enfim. A gente se manifestou em vários vídeos de crianças, como, por exemplo, a Piper. Aquela atriz mirim que interpretou a Abby no filme novo do FNAF. Ou até a Gi, que é aquela menina que aparece nos vídeos do Lucas Neto. Tem que ter 35 anos. Gosto de pizza sabor criança. Ou até na propaganda da Pampers. Pois é. Propaganda da Pampers. Uma marca de produtos pra bebês. Repetindo. Uma marca de produtos para bebês. E um caso que ganhou mais notoriedade relacionado a esses comentários de spam. Aconteceu com a Giovanna. Conhecido como Diva. Uma filha de uma influenciadora chamada Esther. No TikTok. E inicialmente, é claro que a mãe não... E cara, as pessoas se achando muito engraçadas, né? Tipo, a... Nossa. Ai, eu vou comentar isso aqui. Vai ser muito engraçado. E as pessoas vão dar vários likes no meu comentário. Tipo, não. Não. Não é engraçado. Não é legal. Não é nada. É nojento e vergonhoso comentar esse tipo de coisa. Não entendi o significado das mensagens, né? Que só deixava passar de boa. Porque, afinal, eram comentários... Eram comentários e era bom pro engajamento de qualquer forma. É de boa. Mas assim que ela descobriu essa nojeira, né? Do porquê que tantas pessoas comentavam essa mesma frase bem nos vídeos que a filha dela aparecia no vídeo, ela faz um vídeo expondo seu repúdio com razão. Gente, vocês sabem o que significa errei e fui ralzito? Eu tô chocada porque eu acabei de descobrir. E estão sempre comentando nos meus vídeos. Principalmente porque geralmente é com a minha filha junto. Pelo que eu entendi, era um youtuber que praticava contra invulnerável. Tipo, criança, eu acho. Eu acredito. Gente, vocês acham legal comentar essas coisas? Porque eu tô assustada. Eu não posto nada, gente. Mostrando nada de errado da minha filha. Tipo, roupa curta nem nada. E sempre ficam comentando isso. Isso é doentio. Se vocês acham graça nisso, gente. Parem de brincar com coisas assim. Desde quando isso virou uma trend? Será que eu vou ter que parar de postar minha filha aqui? Eu tô triste. É isso que eu falo sobre o perigo de você postar gente tão nova nas redes sociais, sabe? Você tá abrindo margem pra muita gente. Tipo, comentar coisas absurdas. A gente não sabe quem tá vendo os vídeos, quem tá vendo as coisas. É muito... É bizarro mesmo, sabe? O quanto... O quanto isso é... Ai, gente. Eu não sei nem explicar, sabe? O quanto é... Assustador mesmo. Sabe? Não tem nem outra palavra. O quanto... Expor uma criança... Ela só queria mostrar, sei lá, os momentos dela com a filha. E dividir isso com os seguidores ou com as pessoas que ela conhece, sei lá. E virar uma trend de um monte de gente fazendo piada falando... Eu não tenho nem o que falar de tão... Sei lá. Não sei, gente. É um negócio assim... Eu fico pensando até que ponto as pessoas na internet acham... Ah, mas é só uma piadinha que eu tô fazendo. Tipo, cara, você tá fazendo uma piada em cima de uma parada que foi uma tragédia pra um monte de gente, sabe? Até onde vai essa população, principalmente esses jovens que brincam com uma coisa dessa? É muito triste. E se for preciso, eu não vou mais postar minha filha aqui. E logo em seguida, ela bloqueia todos os comentários dos vídeos que a filha dela aparecia. Eu vou desativar os comentários dos meus vídeos com a Diva por esses motivos. E eu não sei por quanto tempo vai ter que ficar desativado. Mas eu tô exausta com tudo isso que tá acontecendo. Eu sei que a maioria que comenta isso são crianças pré-adolescentes. Que, na verdade, só querem se achar os engraçadão e chamar atenção, já que não consegue chamar de outro jeito. E a minha filha, gente, é só uma criança. Ela não merece toda essa maldade, não. Mas o mais difícil pra mim é porque eu só vejo esses tipos de comentários nos meus vídeos. Sendo que eu nunca filmo minha filha de uma forma inapropriada. Eu já recebi comentários do tipo, essa loirinha... É isso mesmo, nessa intenção. E quando eu leio esse tipo de comentário, me dá ânsia de vômito. Eu sei que a internet sempre foi bem problemática. E eu realmente não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Os comentários vão ficar desativados até essa onda de errei, fui rauzito, não ter mais graça. E o pessoal parar de comentar isso. E eu quero agradecer desde já a todos que gostam de mim, da Diva, que querem nosso bem. E que sabem que ela é só uma criança inocente. Mas eu vou continuar ativa nas outras redes sociais. No link da minha bio tem um vídeo que eu acabei de lançar no YouTube. Então não, eu não vou parar de gravar conteúdo pra vocês. Já que os comentários vão ficar desativados, deixa a sua curtida. E também copia o link, eu não sei de que lado vai estar, se é desse ou desse. Mas enfim, eu só queria que as pessoas tivessem um pouco de empatia. Pois é, mano. Os caras spamavam tanto que conseguiram fazer ela desabilitar os comentários até a poeira baixar, eu acho. Porque mesmo se você bloquear alguma palavra ou um tema específico nos comentários do TikTok, As pessoas gostam de achar formas de contornar esse bloqueio. Sim. Mudando uma letra por um número, colocando um símbolo no meio, porque, sei lá, mano. É um bando de crianças achando que tá engraçado. Mas olha só o que rolou, mano. Esses sujos do TikTok ficaram putos porque a internet não consegue aceitar um não. Não consegue aceitar uma derrota. E eles migraram os comentários pra outros vídeos da TikToker. Vídeos que a filha dela nem aparecia nos vídeos. O que só mostra, cara, que o verdadeiro interesse disso é só, unicamente, desestabilizar emocionalmente a mãe. Porque esses usuários gostam muito da atenção e querem, de qualquer forma, ter o gostinho. E, cara, você ter prazer em fazer isso, sabe? Prazer em desestabilizar uma pessoa por nada, com uma piada super sem graça. O que que essas pessoas ganham? Três curtidas num comentário? Hahaha, olha como meu comentário é divertido. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tinha de ter afetado alguém maior que eles, né? Na questão de número. E como se isso já não fosse o suficiente, algumas pessoas do TikTok simplesmente migraram pro YouTube Shorts. E upavam os vídeos da filha e faziam edits com o Raozito. Pois é, mano, tudo pra... O possível pra ser um bando de arrombados. É impressionante. E é super nojento ver essas pessoas elevarem o legado de um criminoso com elas, sabe? Por que que as pessoas iriam querer manter um crime vivo? E boa parte dessa galera é só criança em busca de atenção? Tipo, não tá falando isso de uma forma séria, tá ligado? Mas ainda assim, sabe? Eu acho que é isso, sabe? Falta muito essa coisa das redes sociais, de fato, punirem essas pessoas ou punirem essas contas, sabe? Entendendo. É que eu não sei se nessas empresas tem pessoas específicas que conseguem analisar esses tipos de denúncia, sabe? Porque é ver esses comentários e tentar denunciar a gente, sabe? É surreal. Independente da idade, a pessoa fazer um negócio desse e não ter o mínimo de consciência, pra mim é bizarro, sabe? E agora sabendo, esses comentários continuando, é nojento mesmo. Um bando de gente idiota. Tá falando de ganhar uma notoriedade ou provocar um choque na pessoa que vê, mas ainda é idiota. Eu lembro que aconteceu isso muito com o famoso cara do Discord. Pois é, aquele lá que nem merece mais ser o nome mencionado aqui. Que aconteceu alguns meses atrás, apareceu na TV e tudo. E as pessoas achavam engraçado usar ele como fotos de perfil, usar o nome dele novamente. E, mano, faziam até memes com ele no Twitter. A própria internet mantinha o cara vivo. Mantinha o cara sendo comentado mesmo depois de ele estando na cadeia. Eu lembro até que teve uma vez que eu tava jogando no Roblox, em live, e eu encontrei um cara com a skin desse cara no Discord, e na hora eu saí da sala, mano. É porque é foda o meu público me ver interagindo com uma pessoa que usa foto ou skin de algum criminoso, sendo que, com certeza, deve ter alguém aqui que me assiste, né? Que já deve ter sofrido alguma coisa similar que esse cara causou. E meio que causa um desconforto indireto na pessoa por ser lembrado disso através do meu conteúdo. Fez sentido? E eu sei que você, jovem, deve achar engraçado esse humor, entre aspas, de choque. Esse humor que te pega de surpresa, esse humor proibido. Do tipo assim, ha, sim, eu sou muito engraçado, quer ver? E aí procede em falar o bagulho mais criminoso da história. Mas eu te garanto que só outras pessoas que também não prestam vão gostar. Eu sei que tem toda a questão, né, do jovem de testar os limites do humor. De desafiar o considerado aceitável, né, da maneira aliena momentânea pra pessoa. Faz parte de uma galera na adolescência, mano, que busca se diferenciar. Ou até se, talvez, pertencer a uma galera que faz isso. Mas é que há dois, três anos vai se achar um bom. Esse pertencimento é muito sobre isso. Ah, eu vou comentar um negócio e aí meu comentário vai irritar. Foda-se. O que que vai mudar na sua vida se o comentário irritar? Ainda mais sendo um comentário merda desse. O que que vai mudar na sua... Nossa, meu comentário teve 600 curtidas, 30 curtidas. São 30 pessoas doentes que nem você comentando um bagulho desse. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Enfim. Enfim, mano, só segue a dica. Deixe as pessoas morrerem. Não no sentido literal, você entendeu? A gente vai considerar finalmente isso. Deixar elas seriam esquecidas. Mas é, eu não tenho mais nada pra falar. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vem se ver num próximo vídeo por aí. E até lá. Tchauzinho. Bom descanso. E tchau. Eu acho que... Eu já falei isso em outros vídeos que eu falei sobre esse caso de romantização de criminosos na internet e tal. Eu acho que a gente precisa entender e separar as coisas e perceber que não é só uma piadinha de TikTok, um comentáriozinho que vai irritar. Você tá romantizando crimes de pessoas. Você tá transformando em humor uma pessoa que cometeu crimes. Uma pessoa que fez paradas absurdas contra pessoas, sabe? E isso não devia ser naturalizado. Sabe? Enfim, gente. Eu espero que com esse vídeo do Gularte, por isso que eu também fiz esse react, dê mais alcance e as pessoas... Mais pessoas assistam esse vídeo e entendam o quanto é bizarro comentar isso. E se você ver esse tipo de comentário, denuncia nas redes sociais, sabe? Que eu acho que isso é muito... É a maneira mais séria e certa da gente tentar resolver um problema que tá aí assolando o TikTok neste caso. E aí E aí